E chegou a nossa tão esperada férias de inverno. Bom pessoal, depois de tanto tempo tentando encontrar um lugar diferente que a gente ainda não foi, que a gente não conhece, a gente fez vários roteiros e em cada roteiro a gente acabava vendo alguma dificuldade, né amor? Era pra gente ir a princípio pro Pico das Agulhas Negras, que fica no Parque do Itatiaia, só que tinha que fazer reserva, acabou dando uma enrolação nisso. Aí a gente ia pra Iporanga, conhecia a Caverna do Diabo, também não deu certo. E aí então a gente resolveu vir pra Serra do Cipó, primeira parada e depois Serra do Intendente. A gente tá passando aqui por Belo Horizonte, meu Deus do céu, pegamos horário de fluxo aqui, né? Ah, nossa, o pessoal aqui tá difícil, viu? É quase 700 quilômetros saindo de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, até chegar na Serra do Cipó. A gente vai ficar lá por dois dias pra conhecer e vambora que a gente ainda tem mais 100 quilômetros pela frente. Aliás, 100 quilômetros tá dando duas horas, imagina só o trânsito que tá. É, acho que é por conta do trânsito mesmo, porque a estrada aqui não é ruim, mas tá muito lotada mesmo. Então é isso aí, vambora, Serra do Cipó. Serra do Cipó, trilhar o mundo. Gente, chegamos aqui na Serra do Cipó. E aí a gente veio achar a nossa pousada, né? É. Amor, você não parece. É, só negão. Aí nos deparamos com isso, olha. Que coisa assustadora. Aí já começou a reclamação do meu amorzinho aqui. Não, mas olha aqui, ó. Não tem nem pra... Não tem nem pra... Depois vocês vão ver a filmagem de frente. Eu errei, entrei na casa de um homem. É, aí a gente entrou no vizinho ali do lado, olha, tá vendo? E ficamos nessa, né? Aí paramos ali, aqui ó, em frente ao mercado. Aí, pessoal, a gente parou ali no mercado, né? Entramos em contato com a pousada, porque a gente tava pensando, meu Deus, né? Que isso? Aí, então, o cara explicou que a entrada era mais pro lado ali. E aqui, onde a gente entrou daí, viemos... É que no escuro, gente, tudo é pior. Aí chegamos aqui, pessoal, e a gente viu que realmente é uma pousada muito bonita. Agora a gente vai pegar nossas coisinhas aqui. Vamos subir até o apartamento, tomar um banhinho, comer alguma coisa que a gente mesmo vai fazer. E esperar o dia de amanhã pra gente começar as nossas incríveis aventuras. O que é isso? O que é isso? Bom, pessoal, chegamos aqui, então, no parque Serra do Cipó. Nós estamos hospedados na cidade Santana do Riacho, uma cidadezinha bem pequena, com 4 mil habitantes. E aí, hoje, nós resolvemos, então, fazer essa trilha um pouco diferente. Nós temos 12 quilômetros, né, pra ir e 12 pra voltar, né? 12 pra voltar e depois mais um pouquinho pra chegar em outro lugar. Isso, que nós queremos conhecer dois pontos, que é a Cachoeira da Farofa e os cânions. Então, até o cânion a gente tem que andar 12 km e depois voltar. E aí, então, eles ofereceram a bike pra gente, bicicleta, pra gente conseguir fazer a trilha. Ofereceram ou não? Alugaram, né? Não, ofereceram essa opção, né? E aí, então, a gente acabou aceitando. Por quê? Nós nunca fizemos uma trilha de bicicleta. Estamos até destreinados, né? Quase que eu já levei um capote ali. Essa trilha aí é reta, né? Plane, né? É lá, meu Deus, cara. Olha só. Eu acho que ela não sabe andar, viu? Eu acho que ela vai cair. Bom, aqui nós vamos começar. Vamos começar uma trilha. Ela tá indo pra um lugar errado. Deixa eu ir lá buscar ela. É, gente. Tá fácil. Não tá fácil, não. A gente achou que de bicicleta seria um pouco mais fácil. É mais rápido, né? Mas também tem uns trechos aqui que você tem que esforçar bastante pra conseguir passar. O chão tem um parque que tem uma areia fofa. Não dei essa informação anteriormente. Aqui no parque Serra do Cipó, atualmente, não está sendo cobrada taxa de entrada. Então, estamos aqui e não pagamos nada pra entrar. Só a bike que ficou R$50 cada um. É. No aluguel, mas no dia inteiro. Super profissional da bike. Chegamos aqui no primeiro intervalo pra chegar nos quênios. Aqui, né? Tá dando uma... A placa tá dando atenção que pode ter risco de cheias, né? Trombas d'água, né? Que aqui muito... Não é raro ter nessa região. Aqui tem uma placa que vai pros quênios. E aqui é onde que deixa as bicicletas. Então, a gente tá deixando as bicicletas aqui. Eles já deixam com um cadeado pra gente deixar as bicicletas aqui. Pode ver que tem mais gente que já deixou. Cansa um pouquinho que a gente tá... Fala aí. Mas de bike é bem mais rápido. Era pra gente tá, sei lá, no meio do caminho aí, né? É, nós já andamos 10 quilômetros aqui. 10, 11 quilômetros de bike, né amor? É, por aí. Gente, eu tô até pensando na hora que chegar a minha vila. É, gente. Vamos nós tirar os sapatitinhos daqui. Olha meu pé, meu lindo pé. Meu pé, meu querido pé. Que me aguento o dia inteiro. Passamos, gente. Não foi fácil, não. Porque é muito liso. Você pisa numa pedra... Não deu nem pra filmar, gente, passando. É liso demais. Você pisa numa pedra, na hora que você vai firmar o outro pé, você meio que escorrega. Não tem perigo, assim. Não é fundo também. É claro que depende do tempo, né? Por isso que tem as instruções pra você vir. Só que quando tiver certeza que não tá tempo de chuva, não tá vindo temporal. Porque aí, com certeza, isso daqui enche e fica bem mais perigoso. Atravessando o rio, a gente tem, então, mais um quilômetro e meio de trilha pra chegar nos cânions. Pessoal, as trilhas aqui da Serra do Cipó também são bem fáceis, acessíveis, assim. Tipo, tudo bem organizado, bem sinalizado. As trilhas, ó, são todas batidas, tá vendo? Não tem trilha fechada. Não precisa nem de guia, na verdade, né? É bem tranquilo mesmo. Bom, gente, chegamos aqui nos cânions, mas eu acho que dá pra gente tentar se aproximar um pouco, mas tem até humanos ali, tá vendo? Vou dar um zoom, olha. Então a gente vai tentar chegar mais. Tchau. 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 Pausa pra boquinha. Agora a gente terminou a trilha, a gente tem que voltar. E nesse retorno, a gente para, a gente anda seis quilômetros, é isso? É oito e depois tem que andar mais dois e meio fora do trajeto. E agora estamos mais cansados. Lembrando, viu, gente, eu fui resgatar ela lá que estava enroscada no meio da água. Mentira. É, sim. Você tem imagens? Eu quero imagens. Minha querida. Olha lá. Olha. Eu vou até dar um zoom aqui, olha. Olha lá. Olha. Eu estava enroscada, não consegui. Travou lá no meio da coisa. Tive que lá vou resgatar ela. Meu herói. Chegando aqui, seguindo a trilha para a Cachoeira da Farofa. A gente tem uma pontinha bem estreita, olha. E vai ter que passar desse jeito. Não tem outra forma. Com a mala nas costas ainda, hein, gente? Eu sonho demais. Eee, chegamos. Aqui no poço. Eu trilheiro, né? Sei o caminho. É. Ela queria vir por mais de truque. Blá, blá, blá. Olha, chegamos no pocinho. Ai. Nossa, que sabugada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o fim, gente, da trilha Serra do Cicó. Andamos pra caramba. Hoje que saiu, era um... Então, era 10h15, né? Que a gente viu. Isso. E agora são 17h45. Então, nós andamos ida e volta. Exatamente 28km de bike. E 5km a pé. Pessoal, então agora a gente vai voltar pra pousada, vamos tomar um banho, descansar um pouquinho e vamos ver o que tem pra noite, né? Noitada. Ai, quem vê pensa que tá tão animado assim, né? Andou quase 30km. Não, não tá. Tô inteirão, inteirão, inteirão. É isso aí, pessoal. Então, vambora. Acompanha a gente aí. Decidimos sair pra comer. A fome falou mais alto. Mas a gente tá morrendo de dor na boca. Morrendo de dor no pé. Nossa, já disse hoje. Mas ainda assim a gente veio. Na verdade, a gente queria estar na caminha e dormindo já. Olha a cara de sono que a gente tá. Faz cara de tadinho. Essa é sua cara de tadinho? Eu não fiquei com dor. Não? Não. Faz cara de tadinho. O cheiro tá excelente também. Agora uma notícia triste no nosso canal. No dia seguinte que fomos à Cachoeira da Farofa, ficamos sabendo que dois homens morreram na mesma cachoeira, tentando fazer a selfie perfeita. Victor Kennedy Almeida, 27 anos, escorregou e caiu no poço da cachoeira. Ismael Elias, de 26, pulou e tentou salvá-lo. Mas se afogou junto. O terceiro rapaz também tentou ajudar, porém não conseguiu. E sem sinal no celular, foi até a portaria da Serra do Cipó para pedir socorro. Mas aí já era tarde demais. A sua vida vale mais do que qualquer foto, do que qualquer curtida. Não arrisque, seja prudente, seja responsável. Afinal, a vida é o nosso bem mais precioso.